Pais de alunos que irão estudar na rede municipal de ensino no ano letivo de 2024 devem realizar nesta terça-feira um cadastro no site da prefeitura no endereço confresa.org Aí na aba serviços ele vai puxar a barrinha e vai aparecer pré-matrícula aí ele vai entrar nesse link de pré-matrícula aí vai abrir um outro espaço para ele também com a opção escrito em verdinho lá pré-matrícula ele vai acessar, vai fazer o cadastro dele, está liberado desde ontem para ele fazer esse cadastro aí após ele fazer esse cadastro ele vai aguardar até amanhã às 9 horas que vai ser o momento que vai liberar para ele incluir a criança a gente preferiu fazer dessa forma porque ele exclamava muito que dá muito problema às vezes, esqueceu um telefone, mudou uma senha e aí até ele conseguir fazer essa alteração ele perdia a vaga então o que a gente fez? Abriu dois dias para ele fazer esse cadastro e somente amanhã dia 10 ele conseguia entrar e colocar a criança depois de tudo prontinho ele vai lá, abre e coloca a criança dele para ele não ficar prejudicado nessa questão de atraso em abrir o site, o portal Caso os pais não consigam realizar esse cadastro em casa podem procurar uma escola para pedir ajuda ou até mesmo comparecer na Secretaria de Educação localizada na rua Jatobá, número 33, setor Jardim do Éden das 8 da manhã às 11 e das 14 às 17 horas e para os pais que realizaram as rematrículas e receberam mensagens para comparecer nas unidades de ensino é preciso ficar atentos e se dirigirem até a escola para garantir a vaga para os seus filhos no caso das matrículas, a técnica da Secretaria de Educação, Wesley Barbosa alerta que em algumas escolas já não há vagas os pais vão ter a opção de escolher a escola aonde tiver a vaga a partir do momento que acabou as vagas lá, eles vão entrar para a fila de espera e essa fila de espera eles vão ser encaminhados aonde tiver vaga porque a criança não pode ficar fora da escola e aí a gente tem a escola Tapiraguaia, que está uma escola muito boa está reformada, né, Tevaldo, está ok para receber esses alunos o central a gente provavelmente não vai ter mais vaga porque o central é uma escola pequena e aí já recebeu os alunos do ano passado quando você faz a migração, aí só sobrou três salas vazias então só abriu essas turmas não vai ter condições de receber aluno novo lá no central mais e aí então eu já quero deixar avisado para os pais para eles estar procurando a Tapiraguaia o Vida Esperança tem algumas vagas, não são muitas também mas a Tapiraguaia está praticamente liberada para todos, né, fazer os cadastros não vai ficar criança de fora aí das creches tem a creche Lucinara também que está disponível para receber criança de um aninho completo até 30 de março e a Sarah Jennifer vai receber criança de dois aninhos completos até 30 de março e três aninhos completos até 30 de março vai receber lá na Sarah Jennifer e a Sarah Jennifer é integral vai ser em período integral a Lucinara tem umas turmas que vai ser integral e tem umas turmas que vai ser parcial e a Angelina tem também uma turminha de maternal, dois que pega criança de três anos completa até 30 de março e essa da Angelina ainda vai ter também algumas vagas não são muitas, mas tem porque como ela já ofertava o ano passado automaticamente e a gente teve que fazer uma ordenação pegou alunos que já estavam na Lucinara e passou para lá para fazer essa ordenação, né então às vezes as vagas não vai ser tanto lá na Angelina aí turma de pré a gente tem na H-Menon tem bastante vaga na H-Menon e tem na Nivalda Xavier também que tem bastante vagas para pré então todas as crianças de quatro anos acima ele vai ter atendimento ele vai ter a vaga dele garantida como o Etevaldo disse às vezes não vai ter na escola que o pai queria mas vai ter em outra e já pensando no início das aulas o secretário de Educação, Etevaldo Vasco garante que esse é um período de preparação perspectiva nossa é de começar as aulas no dia 5 de fevereiro ou seja, na primeira e segunda-feira de fevereiro e aí se Deus quiser vamos ter um ano tranquilo porque se a gente começar exatamente no começo de fevereiro já tem prazo normal para chegar até dezembro com um ano folgado respeitando os pontos facultativos respeitando os possíveis feriados então nesse período agora é um período para nós é um período turbulento até porque nós temos que preparar o ônibus temos que preparar as escolas temos que organizar o ônibus é um período de fevereiro as escolas o ônibus e aí até que